Fala pessoal do Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Nessa edição a gente vai falar um pouquinho sobre a grande novidade dessa semana nas categorias de base não só do Atlético, mas do futebol brasileiro. A CBF divulgou o novo calendário da Base para esse ano. Não vai ser só o ano de 2020, mas o calendário que vai começar em 2020 e terminar em 2021. Então a gente vai falar um pouquinho desse calendário, das competições que o Galo vai disputar, das previsões e do histórico do Galo nessas competições. A CBF divulgou tanto o calendário de futebol masculino quanto o feminino atualizado nessa semana. E a gente pode ver que todas as competições que a entidade programou realizar serão realizadas nos mesmos formatos, apenas com datas diferentes, um pouquinho mais apertadas. A primeira competição a voltar em 2020 vai ser o Brasileirão Sub-20. Na verdade ele não vai voltar, ele vai se iniciar, né? O campeonato está marcado para começar no dia 23 de setembro e terminar apenas no início de fevereiro do ano que vem. O campeonato ainda não começou, o Atlético vai entrar na competição ao lado de outros 19 clubes. São 20 clubes em um formato bem parecido com o que a gente tinha no campeonato brasileiro antigo, né? De mata-mata. Todos vão enfrentar todos no turno único, ou seja, serão 19 rodadas para o Atlético disputar. Os oito primeiros colocados da primeira fase passam às quartas de finais, que assim como as semifinais e a grande decisão serão disputadas em jogos de ida e volta. O Atlético ano passado, como que foi nesse campeonato? Em 2019 o Atlético teve um início ruim nas duas primeiras rodadas. O Atlético perdeu para o Botafogo e para o Fluminense, porque vivia ainda uma troca de comando técnico. Leandro Zalvo estava assumindo o comando técnico da equipe Sub-20, depois de algumas mudanças feitas na categoria de base. Mas depois disso, a partir da terceira rodada, o Atlético somou uma sequência fantástica. O Atlético fez 10 jogos com 7 vitórias e 3 empates. O Atlético ficou invicta, saiu lá da parte de baixo da tabela e chegou ali no Z8, no G8, chegou até no G4, entre as equipes que estavam brincando ali pela classificação. Depois teve uma queda. Nas sete últimas rodadas, o Atlético venceu apenas duas partidas, mas conseguiu classificação. E assim, passou ali para as quartas finais com oitava colocação. Com essa posição, o Atlético enfrentou o líder da primeira fase, que foi o Vasco. O Vasco fez a melhor campanha em geral da primeira fase. Mas no primeiro jogo, o Atlético conseguiu uma vitória. Ganhou de 1 a 0 em casa, mas acabou sendo derrotado no jogo de volta, no Rio de Janeiro, pelo mesmo placar. Na disputa de pênaltis, o Vasco levou a melhor, venceu o Atlético, eliminou o Galo e avançou. Acabou sendo eliminado nas semifinais e, no fim das contas, o Flamengo foi campeão. Campeão brasileiro sub-20 do ano passado. Depois do brasileiro sub-20, a gente vai ter a Copa do Brasil sub-20, começando no início de outubro e indo até o final do ano. A Copa do Brasil sub-20, o Atlético não disputou na última temporada, pois a competição, a partir do ano passado, passou a ser disputada no formato também semelhante, podemos dizer assim, à Copa do Brasil dos profissionais. Antes, a CBF classificava apenas as melhores equipes de uma forma geral, de acordo com o seu ranking, de acordo com os principais estados do país. A partir do ano passado, a CBF passou a classificar todos os times do Brasil. Então, todos os campeões estaduais da categoria, no caso, sub-20, ganharam vaga na Copa do Brasil. E os cinco estados melhores colocados no ranking da CBF também tiveram acesso, também ganharam vaga por seu vice-campeão sub-20. O Atlético acabou não chegando à final do Campeonato Mineiro Sub-20 de 2018 e ficou fora da Copa do Brasil Sub-20 de 2019. Mas esse ano, até que o campeão Mineiro Sub-20 do ano passado, o Atlético vai disputar, já estava marcado para começar a Copa do Brasil Sub-20, antes da pausa, por causa da pandemia, né? O Atlético vai enfrentar o Gama, ali no mês de março, e vai enfrentar o Gama agora no mês de outubro, assim, o primeiro jogo em casa, jogo único, se o Atlético vencer, avança, e aí entram jogos de ida e volta a partir das oitavas de final, né? Então, é uma competição muito democrática, tem times de todos os estados do Brasil, costuma ser uma primeira fase um pouco mais tranquila para os times grandes, né? Porque incluindo times, às vezes, de menor expressão, times de seus estados, mas, sem dúvidas, o Atlético vai ter um desafio contra o Gama e, depois disso, caso avance, vai encarar, provavelmente, equipes mais fortes do cenário nacional. A categoria Sub-17 também volta a partir do mês de outubro. A competição que volta em outubro é o Brasileiro Sub-17, o Brasileiro que já começou em março, o Atlético disputou o primeiro rodado, empatou com o golante 1x1, jogando em casa. E agora vai voltar, o Atlético está no Grupo A, a competição do Brasileiro Sub-17 é dividida de um pouquinho diferente do Brasileiro Sub-20. São dois grupos de dez equipes, o Atlético joga contra todas as equipes do Grupo A, então são nove rodadas, e as quatro primeiras colocadas de cada grupo, elas lançam as quartas de final. Aí fica bem parecido com o Sub-20, né? Quarta semifinal com jogos de ida e volta, então o Atlético vai buscar a classificação aí para chegar no mata-mata. O Atlético ano passado no Brasileiro Sub-17 disputou a primeira edição do torneio, avançou como quarto colocado do seu grupo e acabou sendo eliminado também nas quartas de final. Um roteiro bem parecido com o roteiro do Sub-20 caiu para o Grêmio, perdeu os dois jogos de ida e volta, e no caso o campeão também foi o Flamengo. O Flamengo teve um excelente ano de 2019 nas categorias de base, né? Então o Atlético vai entrar aí forte esse ano, tentar disputar esse campeonato e buscar uma vaga no mata-mata. Em novembro, para ter uma competição que vai de novembro até janeiro de 2020, novembro de 2020 até janeiro de 2021, é a Copa do Brasil Sub-17, com formato idêntico à Copa do Brasil Sub-20. Campeões estaduais, os vistas dos principais estados, o Atlético está garantido nessa Copa do Brasil Sub-17, pois foi vice-campeão mineiro ano passado, foi vice-campeão invicto, perdeu a decisão do Cruzeiro. Ainda não conhecemos o adversário do Atlético nessa primeira fase, mas é o mesmo formato, né? Primeira fase para um jogo único, a partir das oitavas de final, os jogos de ida e volta. O Atlético vai entrar nessa competição também aí, em busca de uma boa campanha, quem sabe até chegar às finais, ao título. Outra competição que o Atlético disputa esse ano, ainda não temos essa confirmação, mas é bem provável que isso aconteça, é o Brasileirão de Aspirantes. O Brasileirão de Aspirantes começa em outubro, vai até o final do ano também, finalzinho de dezembro. O Atlético não disputou os últimos anos, pois não tinha uma equipe de 2023 formada. Agora, esse ano, o Atlético tem uma equipe de 2023, apesar de ser uma equipe de sparring, que o Sampaoli vem utilizando nos treinos, sob o comando do Leandro Zato, mas é bem provável que o Atlético utilize essa competição, então vai dar rodagem para os meninos, colocar para jogo, enfim, é bem provável que o Atlético dispute. Então, não temos ainda a confirmação de formato, de equipes participantes, é uma competição que ainda seria organizada, e vai depender muito também da intenção dos clubes em formar a equipe sub-23, em mandar as equipes para esse campeonato, que é um campeonato um pouco secundário, na verdade, no calendário do CBF, no calendário da base. Por fim, para não poder esquecer, não poder esquecer das meninas, o Atlético, a CBF também divulgou o calendário do futebol feminino, mantendo as competições de base. O Festival Sul-Americano Sub-14, que é uma competição menor ali, que a CBF organiza, para dar vaga a Libertadores feminina Sub-14, e o Brasileiro Sub-16 e Sub-18. É bem verdade que o Atlético desativou as categorias de base do futebol feminino, uma decisão de certa forma polêmica, o Atlético alegando contenção de custos, mas aqui a gente sabe que os custos com o futebol feminino são muito pequenos, o Atlético tinha uma parceria ali, que as meninas não treinavam nem na cidade do Galo, treinavam em outro local, no Belo Horizonte, a gente não sabe, mas o Atlético vai reativar as categorias de base do futebol feminino, a gente sabe que o Atlético tem pela frente o Brasileiro Feminino A2, o Atlético também vai voltar agora no segundo semestre, então o futebol feminino do Galo vai voltar, o presidente já deu declaração em relação a isso, a gente não sabe sobre as categorias de base. Ano passado, o Atlético não disputou o Brasileiro Feminino Sub-16, que foi disputado inclusive em sede única em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas disputou o Brasileiro Sub-18, que foi disputado no Rio Grande, no região sul do país, em Santa Catarina, no caso do Grupo do Galo, foi um campeonato dividido ali por sede. O Atlético disputou a primeira fase, não classificou, porque das 24 equipes se classificavam apenas 8, o Atlético ficou em segundo no seu grupo, mas não ficou entre os melhores segundos colocados, o grupo que tinha o Santos, por exemplo, que é uma equipe que já desenvolve as categorias de base do futebol feminino há muito tempo, é uma equipe mais forte. O Atlético passou com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O grupo que ainda tinha o Havaí e o Kinderman, com a equipe de Santa Catarina, que parceria com o Havaí, e o Foz do Açú, que à época tinha parceria com o Atlético Paranaense. Então a gente vai ficar no aguardo aí para saber se o Atlético vai disputar essa competição, que vai ser realizada ali entre janeiro e fevereiro de 2021 ainda. Então vamos aguardar se o Atlético reativar as categorias de base do futebol feminino. Então no mais, é isso, é esperar o retorno das competições, é esperar o retorno dos treinos, o Atlético vai ter adversários muito difíceis esse ano, a gente tem que destacar Flamengo, que é o atual campeão brasileiro sub-20, sub-17, Palmeiras também, que vem com excelentes campanhas nas duas categorias, ganhando a Copa do Brasil sub-20, escutando a Copa do Brasil sub-17, São Paulo, Grêmio, Internacional, são adversários sempre tradicionais, o Santos e os meninos da Vila, que também não podemos esquecer, mas o Atlético também chega forte com as categorias de base renovadas aí nos últimos anos, então a gente tem um otimismo interessante para a disputa desses campeonatos, né? Então vamos aguardar aí a volta aos treinos e a volta às competições, para ver a menina jogando e se desenvolvendo cada vez mais para poder servir a equipe profissional no futuro, né pessoal? Então é isso, não deixe de acompanhar os nossos vídeos aqui no nosso canal, a gente já falou sobre as gerações de base, gerações de 2004, 2003, 2002, vamos falar também sobre as gerações de 2000, 2001, nas próximas semanas, falamos sobre alguns destaques da base, então não deixe de acompanhar nossos vídeos aqui no canal, não deixe de acessar nosso site, que é o www.arquibancadodogalo.com, não deixe de acessar nossas redes sociais, que estão lá no nosso site, ARQ do Galo, Arquidogalo, Arroba Arquidogalo, facinho de achar, e claro, né pessoal, não deixe, bora do Arquibancada. ARQ do Galo, Arroba Arquidogalo. Obrigado.